Estamos sob um momento de grandes tensões essa semana, especialmente na quarta-feira, quando a gente tem a aproximação do planeta Marte, que é o deus da guerra, em relação ao Urano, que é o planeta da modernidade, mas também ele é o planeta da disrupção, do inesperado. O que a gente pode esperar desse encontro? A gente não tem como dizer exatamente o quê, mas sabemos que parte do futuro depende da nossa vontade e do nosso presente, das nossas escolhas. Vamos fazer a nossa parte? Sou Leonice Curebayacho, enfermeira acupunturista, pesquisadora e astróloga, e este canal foi criado para te ajudar nas reflexões sobre o céu que nos abraça e sobre as opções que temos na tomada de decisões. Se você acha importante, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Assim você ajuda o canal a crescer e cumprir o seu papel. Tensões Marte, Saturno e Urano 20 de setembro de 2022, quarta-feira, dia muito importante, conjunção de Urano com Marte e Nódulo Norte. É uma configuração planetária rara, acontecendo no céu, e que pode influenciar o modo de pensar de toda uma nova geração. Marte representa o início, o ímpeto, a força e a agressividade. Urano representa o despertar coletivo, o rompimento com a velha ordem e representa também a tecnologia e as revoluções. E o Nodo Norte representa o nosso destino coletivo e pessoal. O Nodo Norte aponta para o signo de touro, e este aspecto poderá trazer eventos inesperados, que podem ser impactantes coletivo e pessoalmente em múltiplas áreas. Na verdade, iniciará um novo ciclo, lembrando que esses aspectos astrológicos não ocorrem exatamente no dia, mas podem estabelecer mudanças que podem levar meses ou até anos na dependência dos planetas. Desde mudanças drásticas, repentinas, por algum evento geofísico de grande escala, como também rupturas com aquilo que nos dá segurança, por causa de touro, que representa a terra, o solo, a segurança, o nosso lar e também a economia. Vamos ver um exemplo disso? É o aquecimento climático, que seria esperado para 2050, mas que chegou 28 anos antes na Europa, neste final de semana. Milhares de pessoas recorreram às praias para aliviar o calor, que pode chegar a 40 graus ou até mais nesta semana, um recorde histórico no Reino Unido desde 2019. Portugal registrou também a maior temperatura no país, 47 graus, em meio a uma onda de calor que trouxe muitos incêndios. Mais de mil pessoas, dentre eles idosos, morreram pelo calor na Europa. Incêndios florestais provocam evacuação de milhares de pessoas na França e na Espanha. Como seriam as mudanças propostas por este aspecto? É muito difícil de predizer, mas vamos tentar. Segundo os cientistas, é inevitável que tenhamos grandes alterações em bilhões de anos, que poderão certamente modificar a vida na Terra. Mas o que podemos esperar em um futuro mais próximo até 2050? A mudança climática já tem levado à extinção de muitas espécies animais, com o desaparecimento de árvores e do verde que recobre a Terra, com o aumento da temperatura e a ação do homem mudando o equilíbrio do ecossistema. Secas, inundações e regiões populosas, obrigando o homem e os animais a migrarem para novas áreas habitáveis e todas as consequências ambientais, econômicas e de saúde. A Covid-19 e outras doenças infectocontagiosas, que decorrem do contato frequente de animais silvestres e do homem, desenham um cenário bem nebuloso para um futuro próximo. Entretanto, temos notícias boas, como os avanços da medicina, que podem aumentar a expectativa de vida em até 120 anos. Avanços na pesquisa poderão levar ao deciframento do código cerebral. Poderemos testemunhar, a partir daí, uma grande revolução que modificará a condição humana. Tecnologia que pode ser decisiva para os próximos anos, combinada com edição genética, computação e inteligência artificial. Estamos a caminho do tratamento de doenças neurológicas até então incuráveis. Até 2050, a possibilidade de mudar o genoma de seres vivos e que pode ser útil na prevenção de doenças, mas que também pode definir características específicas do corpo humano. Um pouco assustador. Mas mais assustador ainda é imaginar o quanto a tecnologia robótica pode influenciar a nossa vida até a nossa morte. Cada vez mais os robôs são competentes para realizar atividades que eram essencialmente humanas. Até onde chegaremos com os robôs? A possibilidade de termos armazenados os nossos pensamentos em um robô permitirá que sejamos imortais, pois haverá uma extensão da nossa mente quando o corpo físico chegar ao final. Nossa, que coisa impressionante! A nossa vida continuaria, na verdade, dentro de um robô. E outros ganhos positivos, como por exemplo, os carros elétricos. Muitos países deixarão de vender veículos que tenham motores de combustão. O planeta agradece. Estimativas sobre vidas em outros planetas dizem que em 2050, ou antes disso, ou depois, comprovação de existência de outros seres em outros planetas semelhantes à Terra serão possíveis. Não necessariamente seres iguais a nós. Bem, viajamos pelo futuro em nossas mentes um pouquinho. Um aspecto uraniano. O futuro é uma rede de possibilidades, de tendências, expectativas, que depende do que escolhemos hoje. Nesse sentido, o futuro não existe. Pois quando alcançamos esse futuro, ele se torna o presente momento. Então voltemos aos aspectos pontuais da realidade palpável do presente. O planeta Saturno, o deus da restrição, da organização e do limite, está em quadratura com Urano, conjunto norte-norte desde 2021. E marcou os momentos de disseminação e morte pela pandemia, trazendo uma forte marca de instabilidade no campo da saúde coletiva, da política e também da economia. A pandemia tem produzido um impacto profundo de pós-guerra e no dia 24 de julho esta quadratura ficará exata. Como o Nodo Norte está sobre o signo de touro, qual seria o ensinamento coletivo? Essa é a pergunta. O Nodo Norte representa o futuro, o destino, para onde devemos caminhar. O destino do ano aponta para touro, o signo de estabilidade econômica, de equilíbrio, de honestidade, transparência, confiabilidade, de posturas corretas, éticas, no âmbito do trabalho e da responsabilidade e persistência na construção do amanhã. Tudo isso sob o olhar severo de Saturno, que funciona como um grande equilibrador e juiz na caminhada de escorpião até touro. O que touro nos ensina é que tudo aquilo que nós adquirimos de fato vem do trabalho, abnegado, diário e incansável, e não virá pelo caminho fácil do engodo, das falcatruas realizadas às ocultas e negociações que beneficiem somente a alguns e ainda que sejam criminosas. Saturno permanecerá em Aquário até 2023 e Aquário é o signo da liberdade, da modernização, dos movimentos coletivos e traz sempre a ideia de inovação. E Urano estará em touro de 2018 até 2026. Então, nesta semana, o aspecto reacende com a aproximação de Marte, como eu já havia dito. Marte é um planeta do elemento fogo. No Brasil, quando Marte entra em oposição com Marte do mapa natal brasileiro, tivemos diversos eventos relacionados a acidentes, fogo e violência. Um incêndio atingiu prédios da 25 de março, no centro de São Paulo. Marte transita em conjunção com Saturno, que representa estruturas, sobre a Casa 3, que é a casa do comércio, das lojas e dos armazéns. Marte também representa a violência e temos observado muitas barbáries e feminicídios, como o caso do policial militar, que, motivado pela raiva e desvariu contra a mulher que desejava separação, levou à morte seis pessoas da família e mais duas outras desconhecidas, tirando depois a sua própria vida. A mesma energia estava presente no assassinato do tesoureiro petista, aniversariante baleado em sua festa por um bolsonarista. Bem, a quadratura de Plutão, o planeta da morte, da transformação e do poder, com Urano e Netuno na Casa 11 do mapa brasileiro, a casa dos representantes do país e do governo, mostra que os homicídios por divergências ideológicas podem ser cada vez mais frequentes no nosso país. E, em meio a um tempo de guerra, estas configurações apenas intensificam as tensões entre os países que conflitam por terras e por poder, isto é, aspecto de touro-escorpião. A que se deve tanta violência? Segundo estudiosos, o resultado de uma sociedade intolerante fechada ao debate leva à violência, ao desrespeito, à diversidade das opiniões, e isso abre terreno para o racismo, xenofobia, homofobia, intolerância social e religiosa. Podemos ser diferentes sem que sejamos inimigos. Como seres humanos, somos dialéticos, contraditórios e em constante mudança. É preciso espaço interno, na mente, no coração e na alma, para entender o distinto como parte de mim mesmo. Pensar diferente não é um problema. Na construção de uma sociedade, é o caminho que torna verdadeiro o complexo e dinâmico ser coletivo, culturalmente e socialmente multifacetado. É um exercício da democracia não só política, mas de convivência, tolerância e evolução do bem comum. Segundo Karnal, o problema da polarização é que ela não pensa. A polarização é burra e ela vem acompanhada de uma coisa ainda pior, que é a vontade de eliminar o oponente. Talvez seja isso que esteja faltando na nossa sociedade. Entender que a mudança não se faz pelo embate, sim pelo debate consciente e respeitoso. E precisamos rever, repensar, reorganizar, precisamos ressignificar cada aspecto e momento de nossas vidas. Pois agosto será o ápice dos planetas retrógrados. São cinco, com início de urano retrógrado, no dia 24 de agosto. Tempo de revisão Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações e participe do sorteio de leitura de mapa astral gratuito semanal, deixando seus comentários e compartilhando o vídeo. Muito obrigada pela atenção! E aí